Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e galera, não faz nem um mês direito, né? Bem menos que isso que eu fiz num vídeo aqui recentemente comentando sobre a IGN que fez um post lá, né? Um jornalistinha gamer falando que Resident Evil 5 é racista, né? Faz menos de três semanas pra ser mais exato. E não muito tempo depois agora, infelizmente mais uma vez, IGN de novo passando vergonha na internet. Dessa vez no caso foi a IGN França com um jornalistinha gamer também. Envolve o jogo aí Stellar Blade que vai ser o exclusivo da Sony que vai sair agora no mês de abril. E bom, esse jogo já vem causando uma certa polêmica aí, mas é uma polêmica aí mais entre o pessoal lacrador e o pessoal Wookie de forma geral, tá bom galera? Eu geralmente não gosto de utilizar esse termo Wookie, mas eu tô sendo obrigado aqui porque é exatamente o que eles são. E esse jornalista da IGN França chegou num certo trecho ali dele comentando sobre o jogo, né? Que ele disse que simplesmente a Yves de Stellar Blade é simplesmente sem graça e é uma boneca sexualizada por alguém que nunca viu uma mulher na vida. Meu Deus, cara! Quando esse jogo foi anunciado eu não imaginei que ele ia começar a causar tanto barulho assim nessa galerinha do ocidente, cara. Meu Deus do céu, véi! E lógico, isso pegou muito mal aí com a galera da comunidade gamer, né? Que viu isso daí e achou um absurdo, ainda mais sendo um jornalista da IGN, né? A IGN já é considerada uma piada entre os gamers aí já faz alguns anos, tá bom galera? E essa piada toda começou lá em 2014 quando a IGN dos Estados Unidos fez um review do Pokémon Alpha Sapphire e Omega Ruby. E o jornalista lá reclamava inclusive que o jogo tinha muita água. Isso logicamente virou um meme na comunidade, né? E até hoje o pessoal lembra disso. E esse é um dos motivos aí da IGN ter virado piada. Então não é de hoje aí que o pessoal pega no pé quando vê eles dando umas dessas aí, né? Porque realmente não tem como tancar uma parada dessa. E no meio dessa treta toda aí, dessa polêmica aí, os jogadores lembraram um detalhe muito importante aí que esse jornalista parece que esqueceu na hora de falar isso daí. Ele esqueceu que o responsável por criar o visual da protagonista IGN é o próprio CEO da empresa Shift Up, o Kim Hyun Tai. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá bom? E esse cara aí, o CEO, ele ainda é casado com uma artista consentual que também trabalha no Shift Up, que é essa mulher aí que vocês estão vendo ao fundo. Ou seja, ele além de ser o CEO ali da empresa ali, a mulher dele também trabalhou no conceito de arte aí da protagonista Eve. Ou seja, a personagem tem o toque de uma mulher também. E pra piorar toda essa situação, a Eve, a personagem, é baseada, o corpo dela, pra ser mais específico, numa modelo aí, galera, que o nome dela é Shin Jai Eun. Eu não sei se é assim que se fala. Vocês estão vendo aí uma foto dela e outra foto dela ali meio que trabalhando no jogo. Ou seja, o corpo da personagem é baseado numa mulher real e o cara tá reclamando de sexualização numa personagem fictícia, que é baseado, o corpo dela especificamente falando, numa modelo que existe no mundo real, uma mulher de verdade. Será que ele vai pegar e falar que a modelo é sexualizada também? Não vai, né? Não vai fazer isso. Obviamente pegou muito mal, a comunidade começou a cair em cima e parece que eles até editaram o texto lá, depois de supostas ameaças de morte, né? Eu não cheguei a ver se teve ou não, então eu não vou comentar esse assunto aqui. Aí eu já acho que é demais e obviamente eu não concordo, mas que era pra ter sido apagado ou nem ter sido escrito esse post desse jornalista? Com certeza isso aí sim. O mundo de games atualmente tá bem complicado, galera. O pessoal, ao invés de focar em fazer um jogo ali e tal, bacana, tudo certinho, muitos devs e até mesmo ali produtores, diretores responsáveis dos jogos estão querendo pegar ali certas pautas, Wookies ali, lacradoras e ficar metendo no jogo na cara dos jogadores. E o pessoal reclama mesmo e tem que reclamar mesmo. Porque se não falar nada, aí que vai piorar toda a situação. Eu não sou daqueles de ficar falando que, ó, tem lacração e tudo, mas caramba, velho. Que existe lacração no mundo dos games atualmente, Wookie, que seja lá o que vocês preferirem chamar tudo de forma geral, existe sim, não dá pra falar que não tem. Isso só mostra um grande problema que a gente tá tendo recorrente, infelizmente, na imprensa especializada de videogames aqui no ocidente. Que muitas vezes eles mostram ter um preconceito grandíssimo contra produções japonesas e sul-coreanas. E isso não é de hoje, a gente já vê também até uma galera fazendo barulho contra certos animes também. E assim, galera, eu consumo muito anime também. Dá pra dizer que eu sou um otaku aqui, grandinho já, né, já que eu vou fazer 30 anos em 2024. Mas assim, tem muita coisa nos animes, por exemplo, é, deixa eu pegar aqui, vamos falar de lolis, né. Tem umas paradas que envolvem lolis aí que eu acho muito errado também. Eu não tô falando que é pra vocês pegarem e concordarem com tudo que os asiáticos colocam ali em suas produções, tá bom? Só que tem coisa que a galera ali só reclama ali porque sim, só pra fazer barulho e causar confusão e pronto. E tem muita discussão que é discussão feita por bobeira e não vale nem a pena ser discutido. E geralmente é ali no Twitter com o pessoalzinho Wook e o lacrador também. É só lembrar que teve aí, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um usuário ali do Twitter falando que odiou o design da Ozaki-chan lá e que ele desenha melhor que o autor original do mangá. Aí ele até colocou um desenho que ele fez comparando com a arte do autor do mangá, só que obviamente a galera caiu matando e reclamando, né. E o corajoso ali simplesmente foi e apagou o post do Twitter depois. Tentou lacrar e se deu mal. E eu só posso dizer que não adianta ficar reclamando que as produções deles lá não vão mudar só porque você tá fazendo um textinho ali no Twitter. Ou fazendo uma continha fake ali pra xingar alguém, não vai mudar. É o estilo deles lá e tipo, vocês não são obrigados a concordar, mas tá ali véi, é assim que funciona lá véi. Eu pelo menos vejo dessa forma. E tento ter minha mente aberta sobre esse assunto. E acho bem ridículo o preconceito aí contra jogos e animes japoneses de forma geral. Então muitos veículos aí de comunicação, no caso sites de notícia gamer, jornalistas aí, eles estão se preocupando mais em promover as pautas Wookie e criticar personagens como a Eve de Stellar Blade, do que falar do jogo propriamente. Então tipo, tá bem ridículo isso daí, né? Eu não tanco essa situação atual aí de jornalistinha gamer. Aí depois que o pessoal cai matando ali no Twitter ou em qualquer outra rede social, vai lá, bloqueia a conta, né? Fecha a conta pra ninguém falar nada e pronto, fica por isso mesmo. Pô, já não bastou aí o Resident Evil 5 Remake ser chamado de racista agora, é isso, cara? Pelo amor de Deus, não dá pra tancar não, gente, não dá não. Aproveitando esse assunto aqui, galera, eu recomendo vocês verem o vídeo desse canal aqui, do Lofi... Lofi Low, Lofail, não sei como é que se fala aqui o canal dele, mas enfim. Ele fez um vídeo muito interessante chamado Ninguém Pediu Por Isso. E é um vídeo meio que casa com esse assunto aqui dessa notícia que eu comentei aqui com vocês do Stellar Blade. O cara só mandou a real lá e eu recomendo demais vocês verem lá e darem o like pra ele. Eu só sei que quando eu tiver a Playstation 5, eu vou jogar a Stellar Blade, eu gostei bastante do que eu vi do jogo também. A personagem Eve é maravilhosa e diga-se de passagem, né? Obviamente chama atenção, não dá pra falar aqui não. E dane-se a galerinha Wookie aí, seja lá o que for, véi. Bom, galera, é isso. Eu só queria comentar essa notícia aqui no vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui e até os próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.